Aper permanently E uma arma ... Tu vaicnerei O que vai ser alianço? Entendi Morrer foi Deixo esse aqui Apermig bale Disse O segmento vai E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou mecarrolar a mão Eu não vou mecarrolar Eu não vou mecarrolar Eu não vou mecarrolar O que é isso? 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 O que é isso?